Primeira coisa, cara, uma coisa muito importante que eu sei que todos vocês já ouviram, tenho certeza que todos vocês já ouviram. Você só vai no quartel pra lavar, você só vai lavar banheiro, você só vai varrer chão, você só vai catar folha, você é escravo, você vai ser gari, todos vocês já ouviram isso. O quartel só presta pra alguém varrer, limpar banheiro, limpar a cama, arrumar a cama, você vai ser empregado, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram isso e muitos de vocês ficam, caraca, será que eu vou ou não vou? Cara, caraca, pô, isso, aquilo, pô, tem que lavar, tem que passar, tem que arrumar, tem que não sei o que, eu vou ser empregado, só vou varrer chão, só vou ter que pintar muro, eu vou ter que capinar, só vou ter que capinar no sol, eu sei que todos vocês já ouviram isso. Isso é mentira? Não é mentira, mas não é verdade também, não existe isso, você não vai ficar um ano inteiro indo pro quartel pra capinar mato, você não vai ficar um ano inteiro indo pro quartel pra pintar muro, você não vai ficar um ano inteiro, porra, lavando banheiro, isso não existe. Primeiramente, que isso são tarefas sazionais, como assim sazionais? É de tempo em tempo, exemplo, se vai ter uma puta de uma formatura no teu quartel, beleza, naquela semana vai juntar uma boa parte do efetivo, geralmente os recrutas, vai pegar, vai juntar a maior parte dos recrutas pra naquela semana dar um trato no quartel, aí sim, é capinar, é limpar, é deixar o quartel brilhando, brilhando, por quê? Porque vai rolar uma formatura ali, vai rolar uma formatura, vai rolar algum evento, aquela semana foi destinada pra isso. Depois disso, acabou, acabou, depois disso você vai ter as instruções normal, você vai fazer as coisas normal, vai tirar serviço normal, vai treinar tiro normal, vai treinar os TFM normal, vai ter as coisas que tem pra uma formação de um recruta, tá? Então, não é, não é, ah, eu vou pro quartel só pra lavar, passar, faxinar. Pensa numa coisa, como que você vai pro quartel só lavar, passar, só cortar mato? Ó, porra, o mato cresce todo dia? Então, não, não cresce o mato todo dia pra você todo dia capinar, não vai ser assim, não é dessa forma, tá? Tentei que, ah, eu só vou lá pra pintar a parede. Como que você pinta o muro todo dia? Você pintou o muro hoje, depois tá com merda no muro? Não! Então, você pintou uma vez? É depois de muito tempo que vai pintar de novo, e não necessariamente vai ser você. De repente já vai ser outro soldado, de repente passou um ano e vai ser outro recruta. Então, é sazional, tá? Isso que falaram pra você, que você só vai lavar, só vai passar, só vai cozinhar. É mentira, primeiro que recruta nem cozinha, tem gente que fala, ah, não, eu vou pro quartel fazer comida? Não, recruta nem cozinha, recruta nem na cozinha vai. O único momento que ele vai na cozinha é no rancho comer. Recruta nem na cozinha vai, nem toca em panela nenhuma. Então, não é isso. Ah, só eu vou lavar banheiro? Não, é escolhido. Mais moderno? Eu, ó, hoje é você. Ah, o mais moderno é do mais moderno? Ele, agora é você. Não é todo dia que você vai ter que lavar a porra do banheiro, tá? Então, fica com isso na tua cabeça. Se alguém chegar pra você e falar assim, ah, você só vai fazer faxina. Ah, você só isso. Ah, você só aquilo. Manda tomar no cu e se fuder, tá? Não é bem assim. Mas vai ter, porra. Também você quer o quê? Você não quer. Agora ela não quer lavar o banheiro. Aí fica tudo imundo, porra. Com cheiro de merda, com cheiro de mijo. Aí tu vai lá no banheiro, tá tudo cagado, tudo sujo. Então tem que ter alguém pra limpar, né? Se você quer um negócio limpo, então sim, você vai limpar. Vai. Mas não é só isso. O exército não é só limpar, tá bom? Então, a primeira mentira que te contaram é essa. Isso é a maior mentira que existe. Ainda mais se você for em quartel operacional. Você vai fazer muito mais missões operacionais, muito mais treinamento operacional do que faxinar, tá?